Olá meus alunos, como você está? Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você. É eu, professora Elton Vieira, da Bada de Matéria de New School. Hoje, vamos aprender sobre matemática em inglês. Vamos hoje aprender um pouco sobre as expressões. Não aprender matemática em si, claro, mas aprender suas expressões em inglês, algumas delas. Tá bom? Então, é uma aula bem interessante. Espero que ajude você a compreender um pouco mais sobre o uso de como falar ou pronunciar os sinais da matemática em inglês. Então, vamos lá, né? Primeiro aqui temos math, que é a abreviatura de matemática. Então, math, matemática, tá em si. E vamos começar então pelo plus. Plus é o nosso sinal de mais aqui, tá? Plus. E temos add, que é o verbo adicionar, tá? Mas na matemática vamos usar o plus, ok? Como ali o exemplo, tá? Five plus seven equals twelve. Lembrando, né? Os números em inglês, tá? Five plus seven equals twelve. Sinal de igual, né? Equal. E aqui temos a nossa sum. Sum, que é a soma, tá? A soma dos três ali, né? A base do dois. Forty. Five plus seven equals twelve. E twelve é a sum, que é a soma, é o resultado. Tá bom? Equal, né? Igual. Temos agora aqui minus, tá? Nosso minus, que é o sinal de menos, né? Nossa, subtract. Subtract, que é subtrair. Então, minus, é o nosso sinalzinho aqui de menos, tá? Minus. Então, subtract, que é subtrair. Mas vamos usar o minus na matemática. Ali mais um exemplo, né? Eight minus two equals six. Equal, igualdade, né? Então, eight minus two equals six. Tá bom? Aqui, continuando, agora vamos para divided by. Divisão de, né? Divided by. Ou dividir por, tá? Então, divide, né? Que é dividir, tá bom? Mas lembrando, vamos usar sempre, tá? Isso aqui, ó. Tá? O preno é divided by. Sinalzinho de dividir aqui, né? Divisão. Então, vamos lá. Os números em inglês, lembram, né? Então, forty divided by four equals ten, certo? Então, mais uma vez, repetindo. Forty divided by four equals ten. Dividido por quatro, né? Igual a dez. Ten. Então, aqui, lembrando mais uma vez, você vai usar o divided by, dividido por. E o último que temos aqui é o times, tá? Que é a nossa multiply, né? Multiplicação. Multiplar. Vamos usar sempre o time, né? O time, sorry. Então, aqui, nine times two equals eighteen, né? Então, aqui sempre, vamos usar aqui, ó, o equal. Tá? E aqui será o nosso resultado, tá? Sobretudo da multiplicação, né? Do time. Então, pessoal, agora aqui, vamos, tá? Aprender um pouco mais sobre os numerais, né? E matemática, tá? Da math operations, né? Operações matemáticas, tá? Trabalhando dos numerais e operações de matemática. Temos aqui a quatro, lembrando, né? Plus, minus, divide by e times, né? Então, aqui, as quatro operações matemáticas. Vamos começar, então, aqui, pela thirty-four plus six equal, alguém lembra aí? Four, né? Então, dá, somando aqui, né? Fazendo a operação, dá four, né? Nos quarenta, tá bom? Então, a próxima aqui é a operação, né? De minutivo, né? Subtract, como a gente viu na aula. Twenty-three minus three equal twenty. Tá? Fácil, né? Agora temos aqui uma mais complicada, não? Tá? A gente tá pronunciando em inglês, que é one hundred twenty-four. Ou eight hundred twenty-four. Tá? Divided by four equal, temos aqui o nosso thirty-one, né? Que é o resultado, né? Equal, tá? Próxima, mais fácil, né? Aqui, eu acho. É, seventeen times one equals seventeen, tá? Então, lembrando que aqui não é pra ensinar matemática, tá? É só pra vocês saberem como falar em inglês, né? Algumas dessas expressões. Inumerar isso mesmo. Então, e agora, tá? É, three plus eight equal eleven ou eleven, tá? As duas pronúncias são aceitas, né? Eleven ou eleven, tá? Agora aqui na subtração, né? Subtract. Temos nine plus... Sorry. Nine minus four equal... Five, né? Correto? Sim, né? Então, próximo aqui, temos... Fifty-four divided by two equal... Twenty-seven. Ok? Correct? You're right? Ok. Então, aqui, last one. A última, temos... Nine times nine equal... Qual é a resposta? Isso mesmo, né? Eighty-one, né? Oitenta e um, né? Então, temos... Eighty-one, tá? Então, pessoal... Aqui, algum mundo praticar em inglês, tá? Pra praticar a pronúncia, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Subscribe to the channel e... Love your thumbs up. Se inscreva no canal e deixe seu joinha, tá? Até a próxima aula. Dúvidas, tem no comentário, no grupo lá.